Aceitar e Crer Somente Em Jesus Que para me salvar morreu na cruz E ao chamar-me para a eterna luz Estar pronto a responder Estar pronto a responder É meu dever Ensinar a vida de retirar Levar consolo a alma em aflição Ler a palavra com meditação E orar ao anoitecer Orar ao anoitecer É meu dever Alegrar e honrar a Deus meu Senhor Que ao mundo deu seu Filho em amor Temer e amar sempre a meu Salvador Assim no viver Como no morrer É meu dever Amém 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 Amém